o dinheiro é coisa de mulher liderança coisa de mulher e estamos no ar com mais um episódio de o que tem na sua carteira esse podcast que surgiu do casamento do estilo da look e da b3 bolsa de valores do brasil eu sou a manuela bordache fundadora do estilo da look e tô aqui como a co-host que entende tudo de dinheiro maravilhosa Ana Bouchain vice-presidente da B3 Manu Oi pessoal hoje eu sinto muito feliz de novo aliás eu acho que virou meu bordão né tô muito feliz mas gente a gente tá sempre que é uma convidada melhor que a outra aqui né gente é maravilhosa honra de apresentar a nossa convidada ela é uma modelo plus size já entrou no Forbes under 30 apenas apenas linda maravilhosa diva rainha Rita Carreira a gente quer saber tudo da tua história tô super ansiosa aqui Obrigada por vir seja muito bem-vinda gente Obrigada pelo convite eu sempre digo que é toda oportunidade que eu tenho de contar sobre a minha história é mais uma oportunidade que eu tenho de fazer com que outras pessoas me conheçam e conheça meu trabalho e enfim assim a gente vai mudando mundo espalhando a história aí e antes a gente entrar né na questão de modelar a gente sabe que você acabou entrando nesse ramo porque você acompanha a tua irmã mas já que a gente tá falando de família eu vou voltar lá atrás que essa também é um lugar que a gente é um lugar que a gente acha muito bacana de começar começar lá atrás como que era a tua relação com o dinheiro se discutia dinheiro na família ou não esse era um tabu que ninguém falava como é que era lá atrás quando você era menina bem jovenzinha bom eu venho de uma família não vejo uma família rica né então a minha mãe ela sempre foi uma mulher muito forte porque ela ficou órfã aos de oito para nove anos a minha avó deixou ela e mais seis irmãs mulheres então a força feminina na minha casa é muito forte e ela sempre eu sempre falo minha mãe ela é uma inspiração para mim porque ela sempre transmitiu para gente muita força muito essa ideia de correr atrás do sonho mesmo sem ela ter uma referência então ela sempre transmitiu isso para tanto para mim quanto para as minhas irmãs eu acho que é o que leva o dilema lá de casa assim né e o meu pai diferente ele já teve uma base familiar melhor né de de né pai avô enfim uma base mais mais estruturada mais estruturada exatamente então ele teve vivências muito diferentes da minha mãe então a minha educação ela foi assim é a minha mãe ensinava muito para gente esse lado mais lúdico vai lá corre atrás do seu sonho você vai conseguir se você tiver foco você vai porque ela sempre foi essa mulher né e meu pai já teve aquela cabeça mais de pé no chão pode gastar mas nem tanto ó isso aqui não aí ele mesmo também segurava um pouco com minha mãe porque minha mãe né foi essa mulher que saiu do nada e conquistou tudo e queria gastar tudo queria enfim viver a vida loucamente e meu pai sempre conversou com ela assim rosa não tanto tá tipo pode gastar mas não tanto então sempre teve esse equilíbrio mas a gente nunca falou assim tão diretamente sobre dinheiro lá em casa mas a gente via esse equilíbrio dos dois assim sabe esse lado um pouco mais pé no chão e esse lado é um pouco mais lúdico que eu acho que para mim fez toda a diferença porque mesmo quando eu quero gastar muito dinheiro às vezes eu lembro falou opa também não dá para gastar tanto e é muito legal porque de todas as convidadas que a gente falou que cada uma né conta uma história completamente diferente mesmo quando os pais a família não fala sobre dinheiro a gente olha muito comportamento e a gente acaba de certa forma replicando né tem alguma lembrança né que nem tu acabou de comentar então eu vou gastar demais eu lembro teu pai dando uma segurada ali assim e foi assim que tu foi tendo consciência de o que custava para comprar alguma coisa quando que a tua memória assim de talvez mais adolescente né de pensar ok então agora preciso começar a pensar como eu vou ganhar meu próprio dinheiro né como me organizar então eu comecei a trabalhar muito nova né eu comecei a trabalhar os 15 anos é o meu primeiro emprego foi num salão de cabeleireira eu era recepcionista porque eu tava na escola né no ensino médio e eu queria ter meu dinheiro assim eu via que né a gente já tava numa fase um pouco mais difícil porque a minha mãe ela saiu do nada conquistou tudo e depois ela perdeu tudo então teve uns altos e baixos muito loucos assim na minha família então muito nova eu pude ter uma uma vivência diferente por exemplo da minha irmã mais velha que pegou aquela fase mais difícil da minha mãe aí depois viu ela crescendo e eu começou a irmã mais nova das mulheres depois de mim eu tenho um outro irmão eu peguei a fase um pouco mais das vacas já bem alimentadas ali então teve esse esse equilíbrio e aí quando eu tava com 15 anos eu falei eu quero ter meu próprio dinheiro então eu vou procurar um emprego e até porque a situação da família já fazia com que eu tivesse que me movimentar e aí eu procurei esse emprego trabalhei num salão então eu acho que meu salário era 300 reais 300 ou 200 por aí e eu sabia que eu não poderia comprar as minhas coisas ainda porque eu tinha que ajudar em casa e aí depois dali enfim eu eu tive um outro emprego então eu comecei a ter essa cabeça mais nova por conta do meu pai né porque ele falava para mim assim meu pai sempre foi uma pessoa super organizada o guarda-roupa dele sempre foi muito organizado as coisas dele sempre foi muito organizada e teve uma essa fase da 15 para 16 eu fui morar com ele em santa catarina e a minha mãe abriu uma loja em santa catarina antes ela falir ela abriu essa loja em santa catarina eu fui trabalhar aí ela voltou para são paulo e eu ficava em santa catarina com ele então eu cuidava da loja com 16 anos sozinha ali mais ou menos de 15 para 16 eu cuidava então eu sabia que dali eu ia ter um dinheirinho eu lembro que meu cartão de crédito não tinha 300 reais de limite e aí eu enfim tinha que fazer é esse eu tinha que me virar com aquele dinheiro ali que eu tinha trabalhando na loja ajudando a família enfim eu trabalhei eu morei lá em santa catarina em várias áreas eu morei em santa catarina em vários momentos diferentes da minha vida então depois quando eu tava com 18 anos eu voltei para lá morei lá de novo aí eu trabalhei uma corretora de seguros e aí foi onde eu tive meu primeiro registro né na carteira CLT CLT isso e rita quando você olha para essa parte né da tua carreira já dá para descobrir também tem mil carreiras aqui em uma história que você lembra que você tira de aprendizagem dessa época mesmo assim da época que você trabalhou como recepcionista depois tocando a loja e depois como na corretora de seguros que você lembra que você tira a o que eu mais lembro assim é que tudo dependia muito mais de mim do que qualquer outra pessoa e isso foi uma coisa que eu que eu levo comigo assim para sempre porque eu acho que quando a gente coloca muito expectativa no que eu estou fazendo para outra pessoa não é o que vale tudo vai depender mesmo do que você tá fazendo por si né o que que você tá fazendo para de repente crescer aquela carreira ou para mudar ou para tomar uma né uma decisão enfim então o que eu levo é isso que dependia mais de mim do que eu estava fazendo pelo meu momento por mim naquele momento do que por qualquer outra pessoa e eu acho que é muito importante falar isso porque a gente tava conversando um pouquinho antes de começar aqui né de quanto a gente se surpreende que mulheres não falam com outras mulheres sobre carreira sobre dinheiro e muitas vezes quando a gente tem uma carreira a gente acha que vai ser muito estruturada a ponto de alguém chegar e nos falar agora tu vai para cá então a gente sabe que depende da gente também para gente negociar salário e entender quais são os próximos passos né de entender plano de carreira se tem um plano de carreira porque obviamente tem empresas que não vão ter e né são menores e fim que tudo certo mas acho que é bem legal a sua fala é então de pegar para si isso né exatamente e eu depois que pulando um pouco para parte que eu já tinha me tornado modelo lá no início eu não tinha essa essa conversa com as outras modelos não era falado a quanto você cobra ao trabalho assim você cobra tanto não tinha esse preparo então a gente não sabia quanto cobrar é o que que cada trabalho pagava geralmente o que que era receber bem a gente não tinha essa noção né então hoje em dia eu falo que a gente precisa falar sobre dinheiro sobre cachê tipo quando você tá ganhando a essa ganha tanto você tá sei não tá legal se você tá cobrando tanto eu não posso cobrar tanto então eu tenho hoje em dia eu tenho essa conversa com as minhas amigas com colegas de trabalho não só pensando no quanto elas estão recebendo porque para mim não vai fazer diferença nenhuma mas eu preciso ter uma base de se fulano tá ganhando tanto eu posso cobrar x e assim vai porque eu tô preocupada com que eu preciso receber entende então sabe rita que eu acho muito legal que vocês duas me falar me trouxe um uma lembrança importante eu acho que vale a pena te dar um destaque essa coisa de você virar e perguntar quanto a outra ganha quanto não ganha qual que é o padrão isso te habilita a pedir mais sim as mulheres na em geral tem uma síndrome que é o síndrome da coroa eu não sei se é da coroa da princesa mas eu vou lembrar o que é e tudo bem que vocês tiveram histórias diferentes mas a síndrome da coroa da princesa é que a gente acha que um dia alguém vai chegar pra gente e falar é você você é escolhida você ao máximo você tá ganhando muito pouco você vai ganhar muito mais então que no fundo no fundo é uma atitude passiva que a gente tem em relação à vida porque a gente acha não é uma coisa meio fantasiosa de contos de fadas que alguém vai chegar pegar a tua mão lá é você você é raiva então eu gosto de quando você fala de ser protagonista mesmo né nessas primeiras experiências profissionais que tudo depende de você e mesmo na tua vida como modelo que se vira e fala para que você seja responsável por ela você se apropria muito importante a gente pensa o homem justamente o oposto né então é olha aí todos os desenhos que a gente assistiu fizeram com a gente pensa o que que a gente fala para os meninos a gente fala vai você pode ir para as meninas o que a gente fala calma se fecha resguarda não sei o que ninguém fala vai lá sua louca que o mundo é teu não é a gente deveria falar mais isso para ela você também está até antes de chegar um pouco nesse momento que eu acho que até que depois indo até para influenciadoras ainda mais difícil do que modelo de alguma coisa muito super difícil de entender quanto cobrar quanto é um post mas queria voltar um pouquinho para como começou né como entrou no mundo da moda é que falou lá a gente parou na corretora de seguros aí de lá para cá como que foi esse esse teu início então eu tava acompanhando a minha irmã né que ela é stylist e produtora de moda hoje em dia ela ela se define como uma mulher é muitos talentos e realmente ela ela faz várias coisas mas na época ela era somente stylist e produtora de moda e ela tava produzindo o primeiro desfile plus size que teve no brasil que chamava fashion weekend plus size e eu fui ajudar ela na produção e aí a diretora do do evento me viu perguntou se eu ia desfilar e eu falei que não falei que louca que que ela tá perguntando se eu vou desfilar gente cadê ela é depois e aí é eu aí surgiu essa né deu esse insight eu falei eu acho que pode ser uma boa mas enfim não dava produção lá naquele momento eu tive que esperar a segunda edição para poder participar do que é isso enfim aí eu participei passei e comecei a minha carreira lá então o início foi é ajudando a minha irmã e aí alguém me descobriu né a Renata me descobriu ali falou que eu poderia ser modelo só que nesse meio tempo eu já fazia umas coisinhas assim de ajudar a minha irmã ela ia produzir um book aí eu ficava olhando lá o maquiador maquiar as meninas então aprendi a maquiar olhando as né o maquiador maquiar as modelos enfim então eu sempre tive essa noção de moda de beleza através de estar com a minha irmã nesses ambientes sim já tava familiarizado já tava familiar e isso em santa catarina ou já aqui em são paulo já em são paulo e aí chegou um momento que aí pensou não ok vou trabalhar com isso e foi atrás de uma agência assim como que foi esse primeiro passo daí o formal então eu demorei muito tempo para ter agência né a minha irmã ela me ajudou durante o maior período assim da minha carreira ela que me incentivou mais e ela que me ajudava também porque até então a gente nem sabia é que haja que as agências tinham modelos plus size porque não tinha mesmo eu comecei lá 2010 2011 a gente tá muito perto né é muito próximo e ao mesmo tempo como mudou exatamente lá pra cá é então as agências não tinham modelos plus size assim se tinha era uma ou outra e era enfim não trabalhava muito não tinha muitas coisas então demorei muito tempo para entrar em agência eu acho que eu fui entrar em agência em 2000 e 16 eu acho que foi 2000 acho que foi 2015 2016 eu fui entrar em agência e aí eu tive algumas experiências né em algumas agências diferentes enfim mas até então não era teu trabalho exclusivo não fazia outras coisas eu tinha ainda que me manter financeiramente em outros trabalhos né eu trabalhei no shopping foi vendedora durante um tempo eu sempre quando eu ficava sem dinheiro falava preciso arrumar emprego no shopping que no shopping sempre tem uma loja precisando precisa ser de vendedor eu falava tô sem dinheiro eu vou no shopping e aí eu ia e enfim ficava lá às vezes eu fazer aquela temporada de final de ano só que sempre a assim tinha alguns trabalhos né alguns convites algumas coisas para fazer trabalho como modelo e aí eu tinha que ir lá na gerente falar você não deixava eu faltar um trabalho tal assim assim assado e aí eu até que teve um dia que eu larguei tudo assim literalmente eu fiquei olhando a loja que inclusive é uma marca que eu trabalho hoje em dia é legal show dele um beijo demais e aí um dia eu tava na loja viajando assim gente sabe assim literalmente viajando e aí uma uma colega de trabalho falou assim para mim nossa rita você sonha tanto que dá para ver os balõezinhos saindo da sua cabeça e aí eu virei para ela foi nossa eu sonho gente é muito engraçado que eu lembro disso como se fosse hoje assim aí eu olhei para ela falei é o sonho mesmo mas um dia eu vou realizar tudo isso eu falei um dia vocês ainda vão ver na capa da vogue vocês vão me ver na são paulo fashion week vocês vão ver fazendo comercial viajando aí elas rindo na minha cara que ele fez recentemente a campanha da shoulder não sim e aí elas viram da minha cara mas eu entendo o porquê que elas viram naquele momento que há muito tempo né naquele ano que era 2013 se não me engano é não se falava sobre isso né você não via modelos bonsais e em capa de revista não teve até existir rita carreira e é muito louco pensar isso porque até meu pai ele não acreditava muito e ele fala na época que ele brigava comigo tipo você precisa arrumar um outro emprego você precisa ter um emprego fixo nessa essa cobrança do da vida estável né daquela profissão advogado médico enfim engenheiro essas coisas eu vinha com uma coisa extremamente lúdica era sim não vai dar certo né então não eu ia exatamente isso como é que você tá contando essa história né você falou das suas amigas que falam ai como se sonha 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 aqui é para você ser responsável por furar essa bolha sabe como é que você vê a importância das modelos bonsais na representatividade e enfim na sociedade brasileira porque você me fez pensar né aquilo que parece um sonho hoje é uma realidade super concreto e é lindo de se ver que a moda é muito mais plural mas como é que você sente sendo essa pessoa que furou a bolha é uma é um misto né de sentimentos assim porque eu tenho muito orgulho da minha história e às vezes quando eu tô muito naqueles momentos que você quer se comparar ao que você tá se sentindo um pouco para baixo porque enfim todas nós passamos por isso eu tenho no meu celular que inclusive tá ali a minha foto de quando era pequena eu só deixo essa essa imagem no bloqueio de tela porque sempre quando inclusive é um bom exercício para você que tá assistindo a medica é sempre quando eu tô nesses momentos eu olho que a gente tá sempre o celular na mão eu sempre olho e penso olha a retinha ela não tinha nada olha o que que ela já fez então isso aqui vai dar certo aí eu vou lá e continua a vida porque eu acho que a gente precisa lembrar eu sempre eu gosto muito de valorizar a nossa essência no sentido real mesmo sabe de lembrar lá atrás o que que a gente veio toda a nossa ancestralidade o que que a gente tá fazendo aqui eu acredito que o alto conhecimento ele é muito forte quando a gente de fato entende e coloca em prática então são nesses momentos que eu paro e penso Carol olha tudo que eu já fiz porque é uma responsabilidade eu sempre falo que assim eu fiz uma coisa que ninguém mais vai fazer porque eu já fiz tu foi a primeira é entende então foi eu tenho a noção de que eu mudei a indústria da moda no Brasil isso é fato porque depois da minha da minha passagem vamos dizer assim né naquele momento a moda nunca mais foi a mesma então hoje se qualquer outra mulher gorda se qualquer outra mulher gorda e negra principalmente estar na capa de revista ou ter essa notoriedade eu sei que eu tenho participação naquilo e eu fico muito feliz assim de hoje ver que tem várias outras meninas é que estão tendo destaque que são estão sendo reconhecidas né por aquilo que elas estão fazendo porque na minha época demorou muito tempo para isso acontecer não é qualquer e não é qualquer uma da vogue apenas né gente é importante citar aqui para quem não conhece ainda Rita possa ir buscar essa imagem exatamente não mas é muito legal tem que estar falando falou da tua mãe fazia tudo de uma maneira sem ter uma referência referência e foi fazendo ali e hoje a gente consegue ter muito mais referência que as nossas mães tiveram e como isso é importante porque aí agora uma próxima Rita quando falar eu quero ser capa da vogue quero isso quero aquilo ninguém vai dar risada porque já aconteceu então assim tá então como é que a gente vai fazer para chegar lá exatamente é muito legal a gente abrindo espaço assim é e aí um outro ponto que eu queria saber de ti da sua carreira que até já cheguei escutar em outras entrevistas que mesmo por muito tempo ao longo da carreira de modelo tu ainda fazia outros trabalhos como falou de vez em quando ia fazer um trabalho no shopping de vendedora para conseguir manter esse teu esse teu outro sonho né que eu acho que é legal falar que também porque as pessoas têm uma ideia de que ava começar uma carreira então agora é isso tudo nada se não der certo é porque não deu certo volto às vezes a gente tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo até deslanchar né então e aí voltando nesse momento que eu tava na loja é um dia eu liguei para minha mãe falei mãe não aguento mais eu quero correr atrás do meu sonho porque eu ficava nesse a trabalho um mês aqui aí eu saio aí eu vou lá e faço um que esse aí não passa eu tenho que voltar trabalhar em outro lugar e aí eu liguei para ela falei mãe eu vou largar tudo e aí foi a minha mãe falou exatamente o que eu queria escutar faz isso mesmo larga tudo vai embora vai correr atrás e aí eu falei que essa coisa vou fazer isso mesmo desliguei o telefone subi no estoque da loja me troquei desse aí a a gerente falou assim para mim está indo embora eu falei tô mas que que foi está passando mal aconteceu alguma coisa falei aconteceu tô indo atrás do meu sonho aí elas ficaram tipo mas como assim eu falei aí um dia eu volto peguei as coisas não gente eu nunca mais voltei juro eu nunca mais mas nem assim para passar sabe nada nunca mais voltei aí reencontrei a shoulder agora né tipo assim eu sempre consumir a marca mas reencontrei contando a minha história e enfim trabalhando com eles hoje estão minha vida é uma loucura e se eu te perguntar se isso para o teu pai né ainda bem que eu falei mas certo ali né não da bem que eu não liguei para ele que se eu ligasse para ele ele ia falar você tá louca fica aí que você tem como é que você fez para se estruturar porque essa é uma boa né aí foi foi atrás do teu sonho como é que você se organizou financeiramente você passou algum perrengue ou não deu tudo certo já ou minha filha não as coisas demora para dar certo as coisas demoram mas depois da capa eu falo que eu colho frutos até hoje assim porque foi algo muito marcante realmente né então eu trabalhei muito no ano da na quando eu falo que assim a pandemia foi um ano muito difícil muito atípico para a gente né para a maioria das pessoas foi um ano muito difícil mas foi na pandemia que eu tive todos os olhares assim então foi aquele momento que a moda precisou abrir e falar assim peraí vamos olhar para quem já tá aqui há mais tempo o que que eles estão fazendo porque eu já tava muito tempo a sensação que eu tenho que eu tava me preparando para aquele momento para que o momento em que o mundo parasse para olhar tipo cadê essa pessoa até aqui e que também as pessoas olham e acham ao sucesso veio e começou ontem é ninguém tá vendo a história toda exatamente então eu sou eu não sou um fruto da pandemia porque eu já existia há muito tempo mas eu digo que foi na pandemia que eu tive a oportunidade de ser vista sim né a capa da vogue inclusive é muito legal contar essa história porque eu sou uma pessoa que prezo muito pelo network né por você falar você ser uma pessoa bem relacionada enfim e antes da pandemia teve o carnaval porque ainda existiu o carnaval né em 2020 e eu tava na quadra da gaviões no junto com a sabrina sato lá sambando e aí eu vi o pedro salles e eu falei meu preciso falar com esse cara preciso falar com ele aí eu peguei o celular falei posso fazer uma foto ele pode aí eu não vou fazer stories aí gravei a gente assim e depois eu falei para ele ó só rita carreira sou modelo e eu quero ser a primeira modelo plus size na capa da vogue não esquece meu nome rita carreira virei de costa e saí sambando por aí jogou para o universo e joguei e joguei eu sou uma pessoa muito positiva gente muito positiva assim e eu acredito muito na força da nossa energia do que a gente coloca sabe se sair uma palavra da minha boca ah vou fazer tal coisa pega é porque eu realmente quero que aquilo aconteça eu coloco muita energia naquilo então quando eu falei aquilo para ele era já pensando já soltando porque eu sabia que uma hora aquele nome aquela pessoa ela ia lembrar e foi que aconteceu na pandemia e quanto tempo depois foi a capa foi no mesmo ano é gente quando eu precisar de alguma coisa eu vou ligar para rir não eu vou falar aqui mas a gente precisa sonhar a gente precisa imaginar a gente precisa falar que as coisas vão se concretar muito disso no episódio da bianca também né da boca rosa de como ela vai e pede pergunta a gente não ter vergonha porque a gente fez a nossa que vergonha falar isso que a gente é eu não a gente já tem aí né vamos atrás e falar exatamente eu tive eu fui uma criança que eu tive um pouco de vergonha na escola né então acho que eu perdi toda a vergonha depois eu acho que eu me reprimi tanto na escola assim de não perguntar de não eu sempre fui uma pessoa que tive vários amigos na escola falava enfim mas em relação a aos professores eu tinha uma certa vergonha de perguntar de falar de mim pode enfim então eu acho que eu perdi tanto tempo nisso que hoje em dia eu quero recuperar tudo e aí eu não tenho vergonha de nada vou lá pergunto falo se eu sei eu sou uma pessoa muito estratégica nesse sentido assim eu falo eu quero fazer tal coisa com quem eu preciso falar um x x pessoa então eu vou fazer nesse caminho porque eu sei o objetivo que eu que eu quero alcançar e só vai depender de mim porque eu sempre falo assim por mais que você tenha a melhor pessoa do mundo para te vender ninguém se vende melhor do que você mesmo então eu já tive experiência de estar em várias agências de ter pessoas trabalhando comigo e tudo mais mas eu sei do meu valor então assim é é muito legal tá aqui falar sobre dinheiro sobre valor e mais do que dinheiro material é você saber o seu valor como pessoa eu sei o valor que eu que eu tenho e talvez uma proposta que chega lá eu falo isso aqui e não e eu não tenho medo de falar não a vai ser lá um x valor vai vir falar nossa é dinheiro mas eu sei o valor que eu tenho e isso aqui não vai comprar o valor que eu sei que eu posso né do que é do que que eu vou agregar para aquela marca ou para aquele trabalho enfim e eu te perguntar disso porque eu li uma reportagem que em determinado momento tu começou a ser tua própria empresária eu queria te perguntar disso porque envolve também uma decisão financeira porque muitas vezes a gente vai atrás de um empresário que você vai ter aquela rede de contatos ou vai saber mais ou menos quanto cobrar em cada enfim cada trabalho diferente como que foi esse momento dessa decisão para que tu tomasse frente da negociação com as marcas então eu sempre fui uma pessoa que eu sei do eu sempre trabalhei muito merecimento na minha vida que eu lembro aquela lá no começo quando eu falei sobre autoconhecimento a questão do autoconhecimento tem o meu merecimento então quando você sabe o que você merece você já destrava muitas coisas e quando eu decidi sair da agência que eu tava para cuidar da minha carreira sozinha eu sabia do meu merecimento eu sei o que que vale para mim o que não vale então eu já também sempre tive um olhar até acho que porque eu fiquei um tempo sem agência então a gente meio que se virava ali para saber quanto que cobrava enfim é e às vezes para trabalhar com algumas marcas eu falava é como que a marca que está falando sobre o meu assunto quer me pagar só isso não esse é essa é a marca que tem que pagar mais porque ela tá falando sobre autoestima sobre amor próprio sobre corpo livre enfim etc como é que essa marca que pagar menos não então parece que foi assim é eram situações que eu ia observando que eu entendendo porque nunca ninguém veio me e falou você devia comprar tanto sozinha né só nas agências e tal que eu tive esse esse olhar e ainda assim eu olhava e pensava poderia ter ganhado mais e também tirar do percentual da agência que fica com uma parte então é uma decisão financeira exatamente e uma da uma das situações foi que nessa agência que eu estava antes de ficar sozinha eu via que eu conseguia me vender melhor do que eles sabe eu ia no evento eu quando eu ia no trabalho eu fazia o contato diretamente com o cliente com as pessoas né eu sabia como me comportar como me vender como falar sobre o meu próprio trabalho e eu via que eles mesmo não colocavam tanta fé naquilo que eu colocava que eu acho que é isso também é o que eu via deles era tipo é mais uma modelo eu falava gente eu não quero ser uma modelo plus size negra com a medida xxx eu quero ser a rita carreira marca tem que vir aqui falar a rita carreira tem agenda ela quanto que é o cachê dela é tanto a gente quer eu coloquei isso como meta quando eu tava nessa agência e eu via que eles não tinham esse olhar de tipo ela pode mais ela pode ir mais longe a gente pode ir além do que ela já tá fazendo então eu já tinha esse olhar sobre a minha própria carreira então eu falei porque que eu vou ficar perdendo tempo e dinheiro dando 20% para uma agência que não está tendo o olhar que eu sei que eu mereço sabe então foi nesse momento que eu decidi sair falei eu vou cuidar da minha própria carreira e foi ótimo esse período que eu fiquei sozinha eu fechei alguns contratos que depois quando eu entrei em outra agência eu falei quanto vocês cobrariam a tanto falei tô cobrando melhor gente e sabe que eu acho em duas lições para mim mara aí incrível eu tô aqui falando eu tô achando ótimo a primeira noção de custo oportunidade né porque não surgiu dos ovos a gente tem que olhar para a profissão da modelo e aí me corrijam se eu tiver errada mas no fundo no fundo está pagando 20% de tudo que você ganha está contratando a agência não é que você quer contratar mas eles têm que fazer um serviço à altura e se não fizesse aquele custo-benefício não funciona mais bem beijo me bipa que é para entregar a minha idade os mais jovens não sabem que é isso vocês podem ver eu não vou entender beijo me bipa né sinto muito vou fazer outras coisas eu que acho que é um puta de um aprendizado e depois de você sair lá e ficar eu me vendo melhor eu faço isso melhor e de você vender eu vou colocar entre aspas tá um produto que não é só o serviço da modelo mas toda uma história uma narrativa atrás né e que certa forma até difícil para uma agência saber no detalhe de tantas modelos ninguém vai saber melhor do que tu mesma sobre a tua história e como falaria e como se vender então é exatamente acho que isso é o o diferencial eu falo eu falo eu é muito louco que eu penso assim eles tinham ouro na mão e eles perderam porque quando eu entrei lá a boca que estava lá para me avaliar era uma pessoa que eu queria muito que me vendesse há muitos anos e ela falava tipo ai você não acho que você nem vai dar certo mentira mas os modelos é o que ela falou você é muito alta seu pé muito grande eu acho que os clientes não vão gostar de você mas a gente pode tentar assim ela falou desse jeito e aí eu falei mas deixa eu te falar uma coisa eu sei quem eu sou eu sei de onde eu vim eu sei onde eu estou só que eu sei onde onde eu quero chegar e o que eu estou fazendo aqui hoje é querendo ter a experiência de saber o que que o nome dessa agência que é muito forte junto com o meu vai chegar em algum lugar ou que lugar que vai chegar então você pode ter certeza que eu tô zero expectativa só que eu não vou esperar apenas o trabalho de vocês eu vou correr atrás e aí foi nesse momento que eu acho que ela que eu coloquei ela no lugar dela de tipo filha vai senão você vai perder também enfim aí fiquei lá acho que eu fiquei lá uns três anos e aí saí fiquei sozinha depois entrei numa outra agência fiquei um ano que também não serviu para mim porque eu já cheguei lá impondo quero carreira internacional vocês vão me dar não a gente vai a gente vai tentar gente vai nesse aqui eu falei beleza era uma agência que tinha que tem um super nome no mercado mas que para mim não funcionou funciona para outros modelos enfim para outras narrativas mas para mim não funcionou e eu dei um prazo de um ano para mim né eu falei bom sim um ano não funcionar eu vou sair nem tinha chegado a comunicar isso para eles mas era uma coisa que estava muito claro na minha cabeça e eu via também que o tratamento era muito diferente eu falei gente eu não vou permitir que depois de todos esses anos essa altura do campeonato várias pessoas aqui zero diversidade nesse nesse né nessas pessoas vai falar para mim o que eu devo que eu não devo fazer que o que eles estão fazendo falando que eu devo fazer está errado eu não concordo e não estão me dando o devido valor eu mereço mais do que isso eu não vou ficar aqui esperando as coisas acontecerem e aí eu peguei e falei beijo tchau e sair e rita tu conversa com alguém sobre porque é uma carreira que ela é muito difícil mesmo né porque não é é todo mundo diferente todo mundo com histórias diferentes então realmente é complexo e tem que encontrar o melhor caminho para cima que às vezes funciona para um não funciona para outro e tu vai muito no teu filho em vendo porque no Brasil tu é a referência né então é isso assim para quem tu olha olha eu acho que eu sou uma pessoa que eu sabe quando você vai em desfile de moda e as pessoas falar e a gente o estilista o diretor criativo fala assim a gente revisitou artigos antigos da marca tipo eu assim eu olho para mim tipo para minha vida e eu vou revisitando momentos também vou revisitando aí eu vou vendo lá atrás o que aconteceu o que que eu fiz de errado o que que dá para melhorar aí eu vejo situações às vezes da minha família da minha mãe coisas que ela fez às vezes coisa muito simples assim eu consigo traduz trazer aquilo para minha própria vivência sabe então é muito louco assim eu tenho eu tenho uma história que eu fui no rock em rio primeira vez que fui no rock em rio teve aquele show da anita lembra do que ela vai rebolar minha bunda né ela fala é acho que eu vou rebolar a bunda aqui muita gente tava ali só para que para ver a anita cantar e eu tava lá assistindo o show beleza aí assisti o show dela foi lindo e depois teve o show do black e peace e ela voltou e eu tirei uma super estratégia ali do do daquele show porque eu falei cara que incrível isso né ela tava assim sendo o nome dela em tudo quanto ela canto tudo era anita 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 e aí ela fez fez o show dela que já foi super né falado e tal e depois ela voltou no show do black e peace ou seja a estratégia que ela usou ali eu vendo na minha na minha visão foi tipo eu quero que meu nome esteja bombardeando em todos os lugares e aí eu peguei aquela aquela estratégia dela e trouxe para minha vida no são paulo fashion week que eu não era não era verificada e aí eu quis ser verificada naquela época eu falei eu as pessoas precisam saber quem eu sou no instagram no instagram cada um isso as pessoas porque naquela época a gente não pagava a gente conquistava e e aí que que eu fiz eu eu pensei eu preciso que meu nome seja falado nessa agência que eu tava eu falei assim para para essa eu falei vocês têm assessoria de imprensa ela falou tem porque eu falei porque eu acho que a gente poderia falar que eu vou desfilar para três marcas são paulo fashion week foi a minha segunda participação no fashion week né mas porque eu falei porque isso nunca aconteceu no brasil vamos explorar essa informação a rita não precisa calma tudo vai ter seu momento eu falei que calma que calma eu não tenho calma eu não tenho tempo para ter calma signo tu é rita que tem o nosso quadro do signo eu sou canceriana com ascendente sagitário lua em gêmeos agora tem esse equilíbrio já faz um mapa aí depois a gente vai botar aqui e aí eu falei não tenho calma aí eu mesma fui atrás e aí eu fui atrás de todos os contatos e mandei um release eu me montei um release e fez montei falando que eu era o primeiro modelo pelo size a desfilar para três marcas no fashion week etc etc o desfi o primeiro desfile a ser uma quinta se não me me engano e aí na quarta-feira saiu a primeira matéria na glamour rita carreira é o nome que você precisa conhecer eu falei pronto era isso que eu precisava aí começou a sair em vários lugares aí só na glamour na vogue não o universo tudo e aí eu lembro que até o desfile da isaac silva eu tava na fila frente olhar meu celular aqui para ver se eu não não foi verificada e tinha sido tinha sido menina demais eu lembro que eu entrei na passarela acham que é sorte entendeu toda estratégia por dar sorte e aí eu olhei aquilo eu falei ai meu Deus aí tava aí tipo tava bem na hora de eu entrar lá e vai eu larguei o celular e entrei na passarela assim com uma confiança com uma e naquele momento eu falei assim eu não preciso de ninguém para falar para mim é agora ou não é eu sei se é agora ou se não é agora mas é lógico eu não é que eu falo que eu não preciso ter ninguém a gente claro sozinha mas eu sabia naquele momento que eu não precisava da aprovação de outra pessoa sobre a minha carreira eu sabia que aquele 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 simples fato de eu ter ido atrás já ia mudar tudo que demais e ainda você não se contentou né em abrir o seu próprio caminho você pegou você e carol santos irmã e vocês resolveram então fazer um workshop standout sim né para contar e mostrar como é que se desbrava como é que você fez enfim que que você aprendeu como é que foi esse momento para você como é que vocês decidiram fazer o workshop empreender nesse sentido e por que que você fez isso então workshop surgiu a partir do momento que a Carol como produtora via a dificuldade que as modelos plus size tinham de serem orientadas então por exemplo aí até um que se enxergava menina de batom vermelho vestido florido modelo não chega assim não que se a modelo chega de calça jeans de uma camiseta branca preta quase nada de maquiagem cabelo natural enfim então não tinha uma orientação para essas meninas porque foi uma coisa muito nova então as agências também não sabiam lidar com essas modelos então surgiu o workshop a partir dessa necessidade então eu dava aula de passarela falava da minha história na época sem ter ainda uma história assim mas já tinha feito algumas coisas e o workshop surgiu com foco na profissionalização de modelos plus size no início aí depois com 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 instagram com essa com esse crescimento das mídias sociais a gente começou a colocar esses conteúdos de criadores de conteúdo de influenciadoras de marketing digital enfim a gente já fez três edições e espero voltar em breve né porque a gente quer muito voltar a gente parou na pandemia mas era um sucesso assim era um lugar onde as meninas chegavam e falava saiam chorando imagina agora porque isso foi ainda pré é todo estouro não aconteceu tanta coisa que eu falo gente a minha palestra vai ter que ter umas três horas para eu falar tudo assim que aconteceu precisar de umas três horas mas é muito legal assim é muito bom ver eu lembro que teve uma edição que no final a gente sempre fazia uma roda de conversa para as meninas enfim contar as próprias vivências e tudo mais e aí teve uma uma edição que teve uma menina que falou assim para mim ela falou gente duas uma falou assim eu só queria usar uma calça jeans uma camiseta branca e eu não consigo até hoje tipo né por conta do tamanho dela enfim tinham marcas de jeans lá no dia então foi bom que já deu aquele choque na dona da marca para tipo minha filha vamos lá e a outra falou assim é eu só vim aqui para ter amigas gordas para a gente falar sobre as mesmas vivências para a gente poder conversar sobre relacionamento sobre trabalho e às vezes não eram meninas que queriam ser modelos elas só queriam saber como era a vivência de pessoas gordas de pessoas fora daquele padrão então é um workshop muito legal assim eu falo que é uma imersão mesmo de autoconhecimento de autocuidado sabe é muito legal mesmo que troca tem meninas que são amigas até hoje tem várias pessoas que já passaram pelo workshop que bombaram é hello bielo foi nosso aluno no workshop jura juro adoro juro não tinha feito a transição ainda nossa gente olha tem que avisar o próximo workshop para a gente divulgar sim várias pessoas já palestraram a alexandrismo se palestrou que ligar várias pessoas a samantha almeida que hoje tá na globo na parte de inovação e maravilhosa várias pessoas já passaram por lá e é um workshop que tem que voltar porque o assunto que a gente traz lá demais é bem importante falta muita representatividade a verdade é a verdade é essa né a gente tem cada vez mais conquistado outros espaços públicos públicos e representantes muito mais diversos mas ainda falta sim é verdade é porque na verdade a gente fala sobre representatividade é sobre a frente das câmeras mas na verdade a gente precisa ver o por trás exatamente das câmeras quem decide quem ainda tá no poder quem tá com o dinheiro é isso que é muitas pessoas não entendem porque eu falar sobre representatividade porque eu estou na frente da câmera legal maravilhoso eu trago essa representação para as pessoas né no sentido de nossa eu posso ser assim eu posso conquistar uma carreira mesmo que não seja de modelo mas se eu tiver foco se eu tiver fé se eu tiver persistência eu vou conseguir etc mas quem tá aqui atrás de mim quem tá decidindo as coisas sabe então é o que eu sempre falo assim a uma marca que vai me contratar a porque que vai contratar eu não vai tá eu e a outra fulana porque que vai contratar eu não vai contratar a outra pessoa e eu sempre falo se eu serei a única naquele squad trazendo essa representatividade essa diversidade que eu seja muito bem paga para isso se eu não for a mais bem paga porque vai ser difícil porque muito provavelmente alguém diferente de mim vai ser a que vai ganhar mais que eu seja muito bem paga para isso e eu no mercado as pessoas até fala nossa rita é cara rita é cara eu faço sou cara porque eu já passei tanta coisa que hoje para eu falar qualquer coisa não vou ficar é passando o meu conhecimento de graça para pessoas que vão pegar todo aquele conteúdo e ganhar milhões sim eu também quero ficar milionário e o teu trabalho como modelo como influenciadora é emprestado a reputação para os mais exatamente são anos de investimento é então e é de certa forma intangível né então eles tenta tangibilizar o máximo no cachê você coloca valor sim em cima da história e por isso que também é muito diferente né e daí entrando até um pouco no mercado de influenciadores que é muito difícil também mais recente do que carreiras de modelo de saber quanto custa um post então às vezes a gente olha tá a pessoa x tem mais ou menos o perfil da pessoa y mais ou menos a mesma base de seguidores e valores completamente diferentes porque sim às vezes uma tem uma reputação muito melhor que a outra com o mesmo então o número de seguidores no fim do dia é uma métrica de vaidade ali que não diz nada e é muito difícil né e hoje em dia o mercado ele coloca muito essa comparação né ah mas então vamos ver quem tá aqui de preta gorda falando de moda fulana ciclana ciclana é assim não é tipo ah mas que que fulana não eles colocam tudo na mesma caixa quem são as influenciadoras que falam de beleza e que assim assim principalmente para quem trabalha com nicho tem essa né tá nesse nesse lugar de das marcas vamos ver quem tá mais barata hum não é tipo ah quem tá quem quem tem a história mais legal sim não é quem tá mais barata ah porque é preta gorda ou é gorda e assim assim assado fala disso 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 e não pra mim ah você vai me contratar disso você tem que saber por que que você está me contratando mas e fica muito evidente a gente vê as marcas que estão fazendo um bom trabalho é quem realmente tá por trás e sabe o porquê tá escolhendo quem tá escolhendo hoje assim graças a deus eu falo que eu tenho é o privilégio de poder trabalhar com marcas muito grandes né marcas nacionais e marcas internacionais hoje em dia acho que eu trabalho até com mais marcas internacionais do que nacionais e para mim assim é uma honra e eu morro de orgulho da minha própria história de saber olha o lugar que eu cheguei porque é muito difícil né às vezes outro dia eu tava no shopping com o habib né meu marido e aí eu falei a gente passou no corredor assim eu tava olhando nas lojas eu falei olha trabalho com essa já fiz com essa aí eu fiz aquela campanha eu falei meu é muito louco isso né tipo você passar no shopping pensar meu eu compro essa marca e eu trabalho com essa marca é muito legal assim e marcas que às vezes quando eu era mais nova eu olhava e falava nossa que legal um dia eu quero trabalhar com essa marca e hoje trabalhar então é para mim dá um super orgulho assim nossa total que daí você fala muito né de que uma parte da consolidação da sua carreira tem a ver com a coragem de falar de se posicionar como você mencionou então você vai comprar Rita deixa de contar o que pacote que você tá levando né que conselho que você daria para quem tá começando agora você acha que esse é um caminho para continuar falem 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 ou você tem outros conselhos para dar para quem tá começando agora na moda para se diferenciar para se destacar como você faz olha eu acho que o principal duas coisas é você não se comparar porque a comparação adoece assim num nível hard é porque quando você se compara você se anula porque você esquece tudo aquilo que você fez ou que você vai fazer porque você já tá se projetando em cima da outra pessoa então acho que esse é o ponto que não deve acontecer e o segundo é você não perder a sua essência e isso quando a gente fala parece clichê mas é muito real assim eu falo que às vezes a gente acaba se perdendo no caminho porque na na caminhada parece que sempre vão surgindo caixinhas que as pessoas querem te colocar você fala disso então vem para cá você faz isso então vem para cá mas para você chegar ali você tem que fazer tal coisa e nessa caminhada você vai se perdendo e você esquece tudo aquilo que você construiu lá atrás e quando eu falo não só lá atrás no sentido de quando eu comecei mas no sentido de ancestralidade mesmo de pertencimento de história como pessoa né como pessoa espírito o que você está fazendo aqui então valorizar a sua essência é o que vai te fazer chegar mais longe porque isso é uma coisa que ninguém tira você não compra as pessoas às vezes falam assim ai você é tão assim você é tão chique tão elegante então não sei o que é uma coisa que eu comprei é uma coisa que vem comigo sabe a lógica você pode aprender você pode melhorar você pode enfim se melhorando a cada a cada dia mas tem coisas que vem junto no pacote você já é assim você já nasceu assim tem coisa e às vezes tem pessoas que querem aquilo é que você tem mas só você tem aquilo sim né só você tem aquela qualidade é aquela essência de fato então acho que você não perder a essência é o que faz chegar mais longe e é muito difícil hoje com tanta gente que todo mundo tá recebendo o estímulo o tempo inteiro de conteúdo de pessoas de estilo e tudo passa muito rápido né tipo o tempo inteiro a gente tá com o celular na mão e a gente você posta uma foto daqui a pouco quando se atualiza já tem 30 fotos em cima e aí a sua foto fica velha já e aí você fala como que você não se compara sim né em que momento e aí eu acho que nesse igual eu falei né você se revisitar o tempo inteiro para não se perder e essa dica toda da robertina da robertina da ritinha né de você deixar a sua ritinha ali bonitinha e você olhar e voltar é muito legal até para saber o que a gente pensava lá atrás exatamente sim e rita antes a gente ir para nossa pergunta final queria fazer uma pergunta que também tem a ver né com com dinheiro e administração do teu dinheiro a gente sabe que a carreira tanto de modelo quanto de influenciadora tem seus altos e baixos mesmo que esteja em sempre em ascensão mas no sentido de que vão ter meses melhores e outros mais fracos né então a gente falou isso bastante aqui com várias outras convidadas como que tu se organiza financeiramente para pensar esse mês de repente foi um mês pior eu quero dizer não para essas marcas então tem que ter o dinheiro do não ali que é para realmente poder não aparecer e fazer qualquer trabalho como se organiza em relação a isso então eu passei por um por uma situação que naquele período que eu falei para vocês que eu fiquei sozinha eu coloquei uma pessoa para trabalhar comigo e até nos bastidores a gente estava conversando falei uma história boa para contar porque eu quebrei e eu quebrei e aí eu falando no que eu estava te falando sobre a gente valorizar a nossa essência e a gente ser muito fiel ao nosso a energia eu sou muito de energia e tudo mais eu coloquei uma pessoa para trabalhar comigo que afetou demais a minha energia atrapalhou muito meu fluxo e me prejudicou demais assim então teve um período que eu quebrei eu precisei me já trabalhando como modelo já trabalhando já trabalhando e eu precisei me reerguer e me estruturar novamente assim porque eu estava vindo numa crescente numa coisa assim louca sabe assim de muito trabalho muito dinheiro tudo e eu é importante falar isso que assim pessoas principalmente pessoas é principalmente pessoas negras a gente não tem essa educação a gente não é ensinada a falar sobre dinheiro o tempo inteiro a gente não tem essa esse estímulo né de guardar dinheiro de falar sobre isso então é muito importante que hoje as pessoas que estiverem assistindo aí tiverem filhos primos enfim pessoas falar sobre isso falar da importância que tem a gente se organizar para não se perder e não quebrar no caminho e principalmente tomar cuidado com quem cuida ou quem faz parte do nosso negócio né porque eu falo meu negócio sou eu mesma a meu né a minha empresa sou eu então eu preciso estar sempre muito bem estruturada bem cuidada e bem cuidada em todos os sentidos principalmente energético para não 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 se perder e aí eu vivi uma situação muito difícil que eu precisei realmente mexer em todas as minhas economias de anos para me estruturar depois dessa desse baque que eu levei porque igual eu falei eu tava numa 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 crescente numa coisa muito positiva e eu sou uma pessoa que vibro positividade o tempo inteiro e e aí nesse nesse período eu fiquei muito mal eu tipo praticamente entrei numa depressão assim de pensar cara eu tô perdendo tudo o que que tá acontecendo isso aqui não não tá certo sabe sabe e aí mais uma vez precisei me revisitar né procurar ajuda nos no ajudas espirituais né com a minha religião com tudo para entender o que que tava acontecendo de fato e entender que aquela pessoa estava atrapalhando a minha vida assim e é legal a gente falar sobre isso porque eu acho que tem várias pessoas que passam por essa mesma essa mesma situação e enfim eu consegui me reerguer graças a Deus né meus orixás todos me ajudando e às vezes a gente olha pessoas de muito sucesso e acha que não imagina nunca vai acontecer ela tá muito bem então é mais importante ainda de falar isso porque é muito engraçado porque eu até fiquei pensando eu falei meu Deus será que eu conto essa história porque não faz tempo gente foi recente e aí eu fiquei pensando eu falei meu Deus será que eu conto isso mas eu acho que é muito importante a gente mostrar nossa vulnerabilidade até para as pessoas entenderem que nós somos pessoas reais que eu se eu passei por isso outras pessoas já passaram podem vir a passar e como você vai é se reerguer como que você vai virar a página e seguir em frente sim e Rita acho que tem um papel muito importante e acho que a história história muito oportuna conta pra gente já que você é uma voz muito ouvida e as pessoas vão se identificar com você como é que você reconstruiu então como é que você tá reconstruindo as tuas finanças quais foram os passos que você deu procurei uma agência que agência que eu tô hoje é que enfim está sendo maravilhosa para mim estamos trabalhando horrores é e esse foi o primeiro passo assim né entender que eu precisava novamente de ajuda de outras pessoas para me recolocar e para me vender de uma maneira diferente até para o tipo de de mercado que eu queria alcançar naquele momento que eu já estava vindo numa crescente nesse mercado principalmente mercado de luxo assim né com marcas de luxo marcas internacionais e eu procurei uma agência que eu procurei uma agência que fosse que o foco deles fosse esse e aí eu encontrei essa agência conversei enfim foi o primeiro passo depois com as minhas ajudas espirituais para limpar toda a todos os resquícios negativos que tinham ficado e esse né foi o passo um dos mais importantes não mais importante e entender que eu tinha que me reestruturar e que eu não poderia mais viver o que eu estava vivendo mas também em relação a custo de tava gastando mais gastando mais eu tava gastando muito assim eu tava ganhando muito e gastando muito e isso a gente já falou acho que é um episódio também né que quanto mais a gente ganha a pessoa vai vivendo um outro padrão que depois às vezes é mais difícil voltar voltar então assim é difícil ganhar dinheiro mas manter também gente é tão ou mais difícil porque o padrão que você alcança você tem que manter né você tem que estar ali mantendo aquele padrão e aí chegou no momento que eu acho que esse foi o pior assim você não conseguir manter o padrão e você ir eu cheguei um momento que eu falei meu Deus será que eu vou ter que vender minhas coisas eu não vou vender minhas coisas tipo eu não quero vender minhas bolsas meus brincos minhas coisas assim e aí eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé e eu falei não isso não vai acontecer comigo eu não vou permitir que depois que eu cheguei até aqui isso vai acontecer então hoje a minha cabeça mudou muito assim em relação a dinheiro antes eu falava ah imagina eu ia numa loja vi um sapato e falava quero os três verde vermelho e o azul ah quero uma calça eu quero a branca mas eu tava num nível assim porque eu acho que quando você é uma pessoa que não teve muito dinheiro e quando você começa a ter você dá uma desregulada você fala eu quero isso quero isso eu nunca tive então vou vou querer comprar e eu confesso pra vocês eu vivi isso real assim eu dou ao mesmo tempo que eu realizei muitos sonhos tipo dei um carro pra minha mãe mudei de apartamento comprei tudo que eu queria comprar viajei vivi mas também eu poderia ter tido uma uma cabeça um pouco mais centrada de ter é gastado mas não ter gastado tanto é acontecer essa situação eu tive que pegar o que eu guardei mas é importante ter esse momento para mudar a cabeça e aí ok então não vai mais acontecer contigo provavelmente assim de realmente já já ter acontecido né isso tem muito a ver com essa história que a gente tem como brasileiro primeiro que a gente não tem uma cultura de investimento né na cabeça por isso que aliás a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui as pessoas não têm essa cultura de investimento a gente tem uma imersão aqui é isso aí vamos fazer um standout financeiro olha vamos fazer gostei a gente já vai fazer um fit aqui é mas uma coisa é essa primeira a gente não tem essa mentalidade de investimento investir significa a gente planejar fazer o nosso orçamento não tem investimento pequeno isso eu acho que é bem legal e saber quanto que a gente pode gastar quanto a gente vai receber vão ter dias ótimos vão ter dias médios vão ter dias horrorosos porque a gente vem numa cultura de recessão tão grande que a gente fala putz faltou hoje depois eu pedalo trabalho e ganho mais amanhã e eu vi isso na minha casa e um dia a gente ainda vai fazer eu entrevisto a manu e a manu me entrevista no final da temporada mas eu só tô trazendo esse caso porque pra mim é importante porque meu pai por exemplo ele nunca conseguiu acumular muito dinheiro aliás não conseguia nunca brinco que ele investiu muito em muita dívida no tempo na vida dele mas ele sempre fala assim não mas depois eu trabalho consigo mas eu vou parcelar e eu resolvo e eu tive que mudar essa história pra mim eu e minha irmã e meu irmão porque não era mais isso que a gente entendia como saudável então vivenciar planejar planejar parar é super importante então eu acho que esta marca na tua história vai ser um daqueles momentos que lá na frente você vai revisitar e fala assim olha com certeza já tô resolvida aprendi me organizar eu já olho e eu já minha cabeça já mudou muito assim porque às vezes eu ia gente juro eu ia no shopping e eu ficava indignada que eu não comprava nada não eu tenho que comprar alguma coisa vou comprar isso aqui tipo eu tava nesse nível e eu e eu falo assim é muito ruim quando você vive isso porque ao mesmo tempo que você tem tudo do nada você olha e você fala não tem nada nada no sentido tipo nossa eu podia comprar tudo agora eu já tenho que ficar segurando sabe não vou poder comprar isso não vou poder gastar em tal né com tal coisa não vou poder comer em tal restaurante vou ter que ir num mais barato né as pessoas vivem isso eu acho que é legal e importante falar sobre esse assunto porque mais igual eu falei pra vocês isso isso traz a realidade isso traz a realidade porque às vezes as pessoas que estão acompanhando fala imagina não tem problema nenhum nossa tá vivendo a vida maravilhosamente sim vivi a vida maravilhosamente bem mas eu passei por um momento que eu precisei né tipo assim filha vem cá vamos conversar que você não tá né voando assim você não é herdeira ainda calma e agora a minha cabeça mudou muito e que bom que isso aconteceu agora porque eu tenho certeza que eu vou chegar num ponto onde eu vou ganhar muito mais dinheiro e que lá na frente eu não vou poder ter essas loucuras entendeu vou ter que dar uma segurada agora pra depois exatamente oi acho que é o nosso gancho então pra pergunta final aí a gente quer saber o que tem na sua carteira hoje então bom acho que na minha carteira tem agora é muita organização né é muitas expectativas para o que vem pela frente como eu falei eu sou uma pessoa muito positiva já consegui me reestruturar de novo então isso acho que é o principal assim pra mim porque eu fiquei muito mal assim por ter vivido uma situação que eu não tava esperando mas nesse momento alguém te ajudava financeiramente a fazer escolhas assim ou não era essa pessoa que te ajudava te ajudava de maneira geral na tua vida assim não eu acabei ficando super vulnerável sim vamos dizer assim né assim meio perdida sem sem saber o que fazer porque eu acho que quando chega num momento desse você meio que não sei explicar assim você fica meio parece qualquer coisa que você vai fazer não você não sabe se tá certo enfim eu sou uma pessoa conservadora nesse sentido porque eu tenho um pouco de medo de me arriscar quando se fala sobre investimento de bolsa e essas coisas mas um 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 dos planos que eu tenho para o ano de 2024 é fazer é colocar a minha empresa numa ter uma empresa de contabilidade para me ajudar a organizar tudo sabe é uma das coisas que eu quero muito fazer hoje a minha irmã eu tenho uma irmã que cuida do meu financeiro assim de emitir as minhas notas de me ajudar nessa parte mas eu quero ter uma empresa para tipo assim porque tu é o teu eu quero que eu sou jurídica né é exatamente porque agora o meu objetivo daqui para frente é construir o meu meu patrimônio né o que que eu vou deixar o que que eu quero construir daqui para frente né então eu tô né agora eu tô nessa fase de eu quero comprar um terreno construir uma fazenda e Rita então se eu puder dar uma dica aqui eu ia falar tá aqui a Ana para fazer o medo de investir em ações também né Ana pode perder o medo de investir em ação acho assim tem algumas coisas que são importantes diversifica sempre você pode colocar os teus investimentos em coisas diferentes que você pode ter desde o investimento em ação até por exemplo um tesouro o tesouro direto que é super bacana é eu tinha um tesouro direto foi obrigada a mexer nele tudo bem mas faz parte mas gente veja mais parte que às vezes a gente vai ter que se vai ter que mexer quando o gerente do banco pergunta para a gente quando você precisa do dinheiro essa eu queria contar mesmo a gente achando se filho da mãe vai querer saber porque senão ele vai ver como é que ele vai ser remunerado não é isso porque ele quer saber só se você vai precisar dessa urgência ou não você vai ter alguma urgência sim para você cuidar fala não vou precisar da da o mesmo oi 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 tudo bem isso faz parte mas tenta colocar um pouquinho em cada lugar e nunca se afasta dos seus investimentos o dinheiro é teu sim você não terceiriza isso é óbvio que a gente se apoia e tem muita gente boa que pode nos ajudar mas sempre ali ó fica de olho fica de olho e aí assim faz parte muitas vezes a gente tem que parar reestruturar as dívidas tem uma dívida só entender como ela fica no tempo e aí em cima disso a gente vai consegue pagar começa a ser estruturada e de repente já está investindo e aí ó tá aí a fazenda já virou a rainha do gado mas gente olha tudo isso que eu vivi eu lembro da história da minha mãe minha mãe é uma é a pessoa para mim referência sobre dar a volta por cima e foi o que eu fiz assim maravilhoso muito bem adorei onde o pessoal te encontra em suas redes gente me sigam no instagram arroba rita carreira verificado 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 é a primeira que vai aparecer tá bom e gente agora a gente tem o instagram próprio também né ana a gente tem na sua carteira só não seguir porque a gente demorou a gente foi inicialmente a gente ia fazer oito episódios a gente tava gostando tanto foi fazendo eu tenho perfil no instagram agora tem então a gente tá seguindo maravilhoso aí e sigam a gente também entre no spotify dei cinco estrelas da lá e aquela coisa toda e mandem as dicas a gente adora viu as sugestões de vocês a gente logo mais vai ter uma médica por aqui a gente vai buscar uma médica a gente vai falar também de investimento fora do Brasil então a gente tá lendo bem espeta advogada de olho nas redes estão arrasando muito gente muito obrigada pela Rita sim obrigada foi o máximo a gente amei também obrigada a gente gente muito muito obrigada pela audiência e nos vemos na próxima semana beijos E aí E aí E aí